Olá, convoceros! Mais uma vez eu aqui, professor Petrônio Castro, dentro desse projeto que vai levar você à aprovação na Universidade Federal da Paraíba. Hoje eu trouxe algumas questões da banca IBFC, a sua banca, do tema motivação. A banca gosta muito, né? Essa banca IBFC, ela gosta muito de questões teóricas sobre o conceito de motivação, o conceito de motivação para o trabalho, o conceito de desempenho. É importante você perceber que existem muitas teorias sobre motivação. Mas por que que se estuda tanto motivação? Pessoal, existem tantos estudos sobre motivação por causa do desempenho. Como assim, professor? É que as empresas, elas querem melhorar o desempenho das pessoas, ou seja, o resultado das pessoas no trabalho. E aí os especialistas entendem que para melhorar o desempenho, a produtividade, a qualidade, é preciso o apoio da chefia, é preciso treinamento, é preciso equipamentos modernos, tecnologia, mas também, tudo isso que eu falei, o dinheiro compra, mas também é preciso motivação. Hoje, todo mundo sabe que uma equipe motivada, ela tende a ter um desempenho melhor do que uma equipe que não está motivada. Então, bora falar um pouquinho, fazer algumas questões da banca IBFC, né pessoal? do tema motivação, tá bom? Nos nossos cursos completos da loja do concurseiro, você tem muito mais, tá bom? Mas aqui já é uma danada de uma ajuda rumo à sua aprovação, tá bom? Nossa primeira questão de 2022, tá? Que caiu numa prova elaborada pelo IBFC, diz assim, assinada alternativa que nomeia, que dá nome ao processo responsável pela intensidade, direção e persistência de esforços de uma pessoa para alcançar o objetivo. Intensidade, direção e persistência. Você, para ser aprovado, você precisa estudar. E você precisa estudar muito. A intensidade, não é estudar pouco, é estudar muito. Professor, eu consigo estudar muito, eu estudo domingo todo, dia todo. É, mas não é só estudar muito, tem que ser permanentemente, tem que ser persistente. É melhor você estudar todo dia, quatro, cinco horas, todo dia, quatro, cinco horas. E também não adianta estudar com toda força, estudar permanentemente, persistentemente, estudar com material errado. Estudar sem direção para banca, instituto, IBFC. Então, o processo que é responsável pela intensidade, quer dizer, você vai ter força para estudar muito, todo dia, na direção correta. Qual é o nome que se dá para esse processo? Responsável por você fazer esse grande esforço na direção do objetivo de forma persistente. É autoestima? Não! É o efeito diálogo? Nada a ver. Estereótipo, nada a ver. Motivação. Tem nada a ver com planejamento. Planejar, nós já vimos, inclusive, outra dica. É você definir objetivos e meios para alcançar. Então, o nome de um processo. É importante saber que a motivação, ela é um processo individual. A motivação, pessoal, ela é um processo individual. Cada um tem o seu eu, né? Então, para eu motivar o João a estudar, eu vou ter que precisar de algumas teorias, algumas ideias, alguns argumentos. Para eu motivar, por exemplo, a Maria já seria outro caminho, porque a motivação, ela é um processo individual, responsável pela intensidade, direção e persistência dos esforços. Motivação quer dizer mover, mover e se movimentar, sair da sua cama deitada e dizer, eu vou estudar, agora eu vou, agora eu vou, eu vou garantir essa vaga na Universidade Federal da Paraíba. Tá bom? Então, bora ver. Então, essas três palavrinhas têm muita força para cair na sua prova. Bora ler um pouquinho. É preciso ler. O autor, o professor Maximiano, é um dos preferidos desse assunto da banca IBFC. Lá, o professor Maximiano diz a palavra motivação, derivada do latim motivos, movere, que significa mover, movimentar. Indica o processo pelo qual, então, motivação é um processo, pelo qual um conjunto de razões ou motivos, eu quero estabilidade, eu quero um bom dinheiro, eu quero um local legal de trabalhar. O processo pelo qual um conjunto de motivos explica, induz, incentiva, estimula ou provoca algum tipo de ação ou comportamento humano. Eu vou estudar, eu vou me levantar, eu vou comprar o curso da loja do concurso, agora eu vou para cima. Então, o conjunto de razões ou motivos que induz esse comportamento é a motivação. É importante você saber, que cai bastante no IBFC, que o comportamento humano é sempre motivado. Você está aqui deitado na rede. Você só vai à geladeira se você tiver um motivo. Sede, por exemplo. Tá bom? E assim vai. Você só vai estudar se tiver um motivo. Tudo que você faz é o comportamento humano, ele é sempre motivado. Tudo é por uma razão, tudo é por um motivo. Tá bom? Motivação, ainda segundo o professor Maximiano, é um processo que possui três propriedades. Direção, intensidade e permanência. Ou persistência, tá? Direção. O objetivo do comportamento motivado tem que ser no rumo do objetivo. Intensidade, a dimensão ou força destes motivos? Com que força? O quanto você quer passar no concurso? O quanto você quer aquela promoção? E permanência, o tempo em qual a motivação se manifesta. Permanentemente. Ah, passou. Eu estava com vontade de trabalhar. Passou. Passou. Pois é, o tempo é a permanência, é a persistência. Motivação é um processo que envolve direção, intensidade e permanência. Persistência. Eu até trouxe um outro texto para explicar melhor. Esse aqui, motivação é a disposição de exercer um nível elevado e permanente. Olha, eu estou disposto, disposto a quê, professor? A exercer um nível elevado. Elevado, intenso, intenso, elevado e permanente. E permanente, persistente. Quer dizer, eu estou disposto a exercer um nível elevado e permanente de esforço. Em favor das metas da empresa. Sob a condição de que o esforço seja capaz de satisfazer alguma necessidade individual. Que eu vou ganhar um prêmio, eu vou ganhar uma comissão e eu vou pagar minhas contas. Os elementos fundamentais dessa definição são intensidade do esforço, persistência do esforço e orientação em direção às metas organizacionais e às necessidades. Intensidade, persistência e direção. Um trabalhador motivado trabalha com dedicação e persistência. Entretanto, esforço e persistência não compensarão a menos que sejam canalizados numa direção benéfica à organização. Você tem que fazer um alto esforço, intenso, intenso, persistentemente, todo dia estudar. Mas tem que ser na direção do objetivo. Remar contra a maré não adianta. Não adianta fazer muita força o dia todo remando contra a maré. Tem que ser na direção. Então, pessoal, começamos o jogo aqui. Antes eu queria, um minutinho pra você, dizer que nós lançamos um curso completo, 320 reais, pra assistentes de administração. Esse curso tem vídeo-aulas de teoria, vídeo-aulas de exercício de todas as disciplinas, tá? Dois simulados inéditos que vamos gravar, revisão final, semana de revisão final e a postilha em PDF. E ainda inclui, de forma gratuita, 200 questões da Banca IBFC comigo. Ainda vão ser liberadas, tá bom? Mas já tá quase tudo gravado. 200 questões da Banca IBFC, tudo separadinho, tudo organizadinho pra você, tá bom? A gente vai colocar um pouco de cada assunto e, no final, as questões misturadas, tudo bem? Não deixa, pessoal, lojadoconcurseiro.com.br Lojadoconcurseiro.com.br Tem aqui na descrição do vídeo. Compra. Vale muito a pena. É pro resto da vida esse trabalho, esse emprego, esse serviço, esse cargo público. Claro. Depois, vicia, né? Você vai querer algo melhor, 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 melhor. Mas, pelo menos, isso aqui já vai dar garantia, tá? Que você vai estar com emprego legal, estável, com uma boa remuneração. Segunda questão. Uma questão também de 2022 do IBFC. É interessante perceber que as questões de 2022 do IBFC são muito similares às de 2017, 2015, 2013. É uma banca que não mudou. Então, você precisa estudar através de questões de provas anteriores. Essa aqui ele fala. Das afirmações abaixo, a respeito da motivação, assinale a incorreta. Cuidado, hein? Cuidado que ele quer a incorreta. Então, bora tentar aqui. A motivação é força impulsionadora do comportamento. Começou bem. Que orienta o organismo para a satisfação de um determinado objetivo. É exatamente isso, tá? É uma força. Motivação é um processo que energiza o teu corpo, tá? Ele impulsiona o teu comportamento. Orienta o teu organismo para a satisfação de um objetivo. Tudo bem. Os estudos humanos sobre motivação nos levam à necessidade de compreender os motivos que impulsionam o comportamento humano. Claro, motivação é justamente, pessoal, o processo em que motivos ou razões movem o corpo. Então, os estudos humanos sobre motivação, claro, levam à necessidade de compreender quais os motivos que impulsionam o comportamento. Se eu quero que o meu trabalhador trabalhe mais, eu teria que saber o motivo que vai impulsionar o comportamento dele. Será que se eu prometer isso, será que eu fizer isso, será que vai, quer dizer, compreender os motivos que impulsionam? Tá certo. Em relação à motivação, podemos dizer que existem dois tipos de força que agem sobre o comportamento motivado. A positiva, que impulsiona a pessoa em direção ao estímulo, e a negativa, que afasta a pessoa do estímulo. Tá certo, hein? Vem aquela força que diz, eu vou te dar, vê aquela... Ah, não, o concurso é assim, o concurso é assado, tem a força positiva e tem a negativa. Até agora, tudo certo. O comportamento motivado não implica a insatisfação de necessidade. Aqui tá errado. Esse é o nosso gabarito. O comportamento motivado, eu só vou me levantar da rede, eu adoro uma rede, tá? Sou piauiense, nasci lá no São Raimundo Nonato, dormi em rede, eu criei esse hábito, não tem jeito. Toda a minha rede, eu só vou à geladeira, o meu comportamento motivado, se pra satisfazer uma necessidade. Então, implica sim, o comportamento motivado, ele tá relacionado à satisfação de necessidade, tá bom? E o último diz, a motivação pode ser intrínseca ou extrínseca. Tá certo, vamos já falar disso, tá? Motivação, o motivo interno. Eu quero muito passar no concurso, eu quero tirar 10 na prova, é um motivo interno. Eu tenho uma necessidade de ser o melhor. Uma necessidade extrínseca, uma motivação extrínseca. Ah, porque eu vou ter estabilidade. Aí já é uma recompensa que o ambiente traz pra mim, tá bom? Então, sim, a motivação pode ser intrínseca ou extrínseca. O erro tá bem aqui, quando ele diz que o comportamento motivado não implica em satisfação e necessidade. Necessariamente, o nosso comportamento é motivado. Sempre é motivado. E sempre ele é motivado por algo, razões ou motivos, que vão fazer com que a gente satisfaça uma necessidade. Bora ler mais um pouquinho. Tem que ler, pessoal. Não adianta. É leitura. Só que a leitura do livro certo, do texto certo. Com certeza, com essa aula aqui, uma questão teórica de motivação na prova, você não vai errar. A motivação de uma pessoa depende da força de seus motivos. Motivos aqui entendidos como desejos ou impulsos que ocorrem no interior dos indivíduos. Nós temos necessidade, desejo, vontade, a mesma coisa, impulsos. Os motivos que impulsionam e mantêm o comportamento dos indivíduos são, por assim dizer, as molas da ação. Os motivos são as molas, eles que fazem a gente ir pra frente. Também se pode identificar os motivos com as necessidades e dizer que os indivíduos são movidos pelas necessidades. Os indivíduos são motivos, são movidos pela necessidade. Mas toda vez que você ouve falar a palavra necessidade, numa aula sobre motivação, necessidade é igual à vontade que é igual a desejo. Então, os indivíduos são movidos pelas necessidades, pelas vontades, pelos desejos. É isso que impulsiona, tá bom? O que mais? Agostinho e Minicucci, eles enfatizam que a motivação leva as pessoas a agirem em direção aos seus objetivos. Sendo ela, a motivação, uma força impulsionadora. A motivação, uma força impulsionadora. Porém, existem dois tipos de força. A positiva, baseada nas necessidades, que aproxima o indivíduo do estímulo. E a força negativa, baseada no temor, na aversão, que afasta a pessoa do estímulo. Tá bom? Então, sim, dois tipos de força. Uma que motiva e a outra que tende até mesmo a desmotivar. Terceira questão caiu numa prova da Embasa de 2017. Uma prova maravilhosa. É muito bacana você que vai fazer essa prova da Universidade Federal da Paraíba, baixar essa prova da Embasa de 2017 e resolver toda ela. Ela é muito parecida com a sua prova, tá bom? Então, motivos internos. Motivos em todas as nossas videoaulas da Loja do Conselho. São gravadas em estúdio. Tá com uma tela digital dessa. Não é aquele quadro que a imagem é ruim. Todas as aulas com alta qualidade. Tá bom? Motivos internos para a realização do trabalho são aqueles que surgem das próprias pessoas. Tipo assim, eu tenho o desejo de ser o melhor. De ser excelente. Esse é o motivo interno. Assinada alternativa que não contém um motivo interno. Minhas aptidões, minhas habilidades é algo interno. Minhas necessidades, minhas frustrações é interno. Minhas atitudes e interesses. Eu tenho interesse aqui dentro. Isso é interno. Agora, escala de progressão salarial. Se eu trabalhar mais, se eu fizer esse curso, se eu fizer aquilo, eu vou progredir. Aí já é o ambiente que está me dando. Isso aí seria o motivo externo. Tá bom? Então, aptidões e habilidades. Necessidades e frustrações. Atitudes e interesses é interno. A nossa cabeça. Nosso corpo. Escala de progressão salarial. Recompensa. Prêmios. Aí já seria o motivo externo. Tá bom? Externo. Não contém um motivo interno. Escala de progressão salarial. Tudo tirado de livro. Olha só. O desempenho está na realização de qualquer tipo de tarefa ou objetivo. O desempenho, o resultado. Falou em desempenho, é a mesma coisa que resultado. O desempenho na prova. O resultado que eu tenho na prova. O desempenho do pintor na pintura de uma sala. É o resultado do trabalho dele. O desempenho na realização de qualquer tipo de tarefa ou objetivo é influenciado por forças chamadas motivos. Então, quer dizer, o desempenho é influenciado pela motivação. Não vai adecorar que o desempenho só depende da motivação. Não. O resultado na prova vai depender de quanto você estuda, o livro que você estuda, o professor que você tem. Mas também vai ser influenciado pela sua motivação. O desempenho ou da realização de qualquer tipo de tarefa ou objetivo é influenciado por forças chamadas motivos. A motivação pode produzir o desempenho positivo ou negativo. Há dois grupos de motivos que influenciam o desempenho. Os motivos internos e os motivos externos. Os motivos internos têm dentro da pessoa. E os motivos externos têm a ver com a situação, com o ambiente. Mas tanto os motivos internos quanto os externos influenciam no teu desempenho, no teu resultado. Bem, motivos internos são aqueles que surgem das próprias pessoas. Está aqui, ó. As necessidades, aptidões, interesses, valores e habilidades da pessoa. Então, motivos internos, necessidades, aptidões, interesses, valores e habilidades da pessoa. Que a fazem capaz de realizar certas tarefas e não outras. Que a fazem sentir-se atraídas por certas coisas e evitar outras. Que a fazem valorizar certos comportamentos e menosprezar outros. Os motivos internos são impulsos interiores de natureza fisiológica, corpo e psicologicamente afetados por fatores da sociedade. Fatores sociológicos, como grupos ou a comunidade que a pessoa faz parte. Então, motivos internos surgem da própria pessoa. Decora necessidade, aptidão, interesse, valor e habilidade. Se você voltar na questão, você vai ver aqui, ó. Aptidões e habilidades, necessidades e frustrações, atitudes e interesses. Tá? Que está sendo contemplado aqui no nosso texto. Necessidades, aptidões, interesses, valores e habilidades. Já os motivos externos, aí pessoal, são estímulos ou incentivos que o ambiente oferece. Estímulo, estímulo ou incentivo que o ambiente oferece. Ou objetivos que a pessoa persegue, porque satisfazem a necessidade, despertam um sentimento de interesse ou representam a recompensa a ser alcançado. Exemplos, desafio proposto pelo gerente de venda. Vocês não vão conseguir. Se vocês conseguirem, eu te dou isso. Escala de progressão salarial. Recompensa, prêmio, benefício, tá? Promoção, tudo isso é um motivo externo. Externo, tá bom? Bom, vamos à nossa quarta questão, que caiu também na prova da Embasa de 2017. Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. Desempenho é o resultado, perfeito. O desempenho no trabalho é o resultado no trabalho que uma pessoa consegue com, às vezes eles põem na prova sem, é com a aplicação de algum esforço intelectual ou físico. Perfeito, esse é o conceito que está no livro do professor Maximiano. Desempenho é o resultado que uma pessoa consegue aplicando esforço, seja intelectual ou físico. E motivação para o trabalho. Eu estou motivado para o trabalho. É o processo pelo qual o esforço ou ação que leva ao desempenho profissional de uma pessoa é impulsionado por certos motivos. Tá certo, pessoal? Tá certo. Eu estou motivado para o trabalho. É um processo pelo qual o esforço ou ação que leva ao desempenho profissional de uma pessoa é impulsionado por certos motivos. Alguns motivos fazem com que eu direcione o meu esforço para o desempenho profissional. Então, um e dois estão corretas. Olha só aqui, no livro do professor Maximiano. Desempenho é o resultado que uma pessoa consegue com a aplicação de algum esforço intelectual ou físico. Isso aqui você precisa entender que desempenho é a mesma coisa que resultado. O desempenho na prova é o resultado da prova. O desempenho é o resultado que o ocupante de um cargo alcança. E esse desempenho, ele depende de muitos fatores do trabalho. A organização do local de trabalho, o local desorganizado, tende a ter um resultado pior, um desempenho pior. O apoio dos colegas, a qualidade dos equipamentos utilizados, as qualificações do trabalhador, tudo influencia no desempenho. E também influencia no desempenho, depende da sua motivação para o trabalho executado. Então, o desempenho é o resultado que uma pessoa consegue com a aplicação de esforço. Esse desempenho depende de muitas coisas, como por exemplo a ferramenta adequada, mas também depende da motivação. Quanto mais motivada a pessoa tiver, melhor, maior será o desempenho. E motivação para o trabalho é uma expressão que indica o estado psicológico. Eu estou motivado para fazer a faxina em casa. Então, isso significa que eu estou com o estado psicológico de loucura. Não, brincadeira. O estado psicológico de disposição ou vontade de perseguir uma meta ou uma tarefa. Aí, o professor Marques Miano, que é muito usado nas provas do IBFC, define motivação para o trabalho como processo pelo qual o esforço ou ação que leva ao desempenho profissional de uma pessoa é impulsionado por certos motivos. Tá bom? Tem que estar de olho no livro do professor Marques Miano. Pessoal, se você não quer comprar ou não dá mais tempo de comprar um curso completo, não fica de fora, pelo menos, da nossa revisão final. Nossa revisão final são cerca de 12 horas de exercícios, tudo gravado, que a gente libera 10 dias antes da prova. 10 dias antes, a gente começa a liberar esses exercícios. Com certeza, você chega muito mais preparado. Apenas R$ 39,00. Mas só é liberado lá, mais ou menos, 10 dias antes. Tem um outro produto também, que são dois simulados completos, o PDF e os professores comentando questão por questão. Tá custando R$ 42,00. Todos esses dois aqui estão embutidos no curso completo. Se você comprar o curso completo, você já vai ter os simulados, já vai ter a revisão final, é muito mais top. Mas pior é não ter nada, porque a nossa revisão final muda. Se você ia tirar 40, você vai aumentar mais os 5, 6, 7 pontos, e isso pode garantir a tua aprovação. Tá bom? Se você já ia passar, muito bem, você vai chegar lá no primeiro lugar. É mais ou menos assim. Mais uma questão, a nossa última questão, tá? Que caiu numa prova de 2018. A teoria mais lembrada quando se fala em motivação é a proposta apresentada por Maslow, em 1954. Abraão Maslow falou em Maslow, pensa logo naquela pirâmide. O autor concebe a motivação como algo constante, infinito e complexo, encontrado em todos os seres humanos. A classificação dos objetivos humanos, proposta por Maslow, resulta em cinco níveis de necessidades, que direciona o comportamento, sobre a hierarquia das necessidades básicas. Assinale a alternativa correta. Ele quer saber quais são as necessidades. Maslow, pessoal, Maslow, tá? A gente tem a teoria do Maslow, tá? Aquela pirâmide que tem cinco níveis. Necessidades fisiológicas, necessidade de segurança, necessidades sociais, necessidade de estima, e necessidade de autorealização. Na letra A fala necessidade de existência, relacionamento, não tem nada a ver. Isso é de outro autor, é do Cleito Aldefé. Aí ele fala aqui, vamos lá, necessidade fisiológica, necessidade de segurança, perfeito, necessidade social e de amor, tudo bem. Alguns livros falam sociais e de afeto, de amor dá no mesmo. Necessidade de estima e as necessidades de autorealização. Letra B. Ele só queria saber se você sabe quais são as necessidades de Maslow. Maslow, pessoal, teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, Maslow organizou as necessidades humanas em uma pirâmide, em uma escadinha, em uma hierarquia. Primeiro, segundo Maslow, você tem as necessidades fisiológicas do ser humano. Depois que ele satisfaz as necessidades fisiológicas, ele tem necessidade de segurança. Só depois que ele satisfizer a necessidade de segurança, é que ele tem social e assim por diante. O Maslow disse que as necessidades da base da pirâmide, elas se manifestam primeiro. E disse também que não há simultaneidade. Ou seja, segundo o Maslow, que é uma tremenda de uma besteira que ele falou, mas você precisa saber o que ele falou, ele disse que você não pode ter duas necessidades ao mesmo tempo. Você não pode ter necessidade de comer e de ter amigos ao mesmo tempo. Claro que eu posso estar com fome e afim de ter amigos. Mas segundo a teoria do Maslow, as necessidades da base se manifestam primeiro e não há simultaneidade. Além disso, fisiológicas e segurança são chamadas de necessidades primárias. Social, estima e autorrealização são chamadas de secundárias. Tudo isso tem no PDF dessa aula aqui, pessoal. Você precisa saber tudo isso direitinho. Vem com a gente, pessoal. Adquire o teu curso completo. Adquire tua revisão, que vai valer a pena. Faz valer a pena esse tempo de preparação que você tem aí. Fica com Deus, pessoal, e até a próxima dica. Valeu!